Uma campeã brasileira fomenta a formação de novas jogadoras para a seleção feminina de basquete. A campeã mundial de basquete feminino, Ellen Luz, ocupa nova posição no esporte. Ellen ocupa agora o cargo de administradora da seleção de basquete feminino sub-15. Bem desafiadora, né? Na primeira semana me deu uma saudade de jogar, de treinar, mas está sendo muito gostoso, gratificante realmente, uma nova etapa da minha vida como administradora e o mais gostoso é poder estar na quadra também. Defendendo a seleção brasileira, Ellen tem uma coleção de títulos internacionais. O primeiro foi o sul-americano no Equador pela seleção sub-15, o mesmo campeonato da sua estreia como administradora. A seleção brasileira administrada por Ellen Luz segue para o Equador dia 4 de novembro. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida, o canal da família.